A PC Lewis do Brasil apresenta Jerry Lewis Romance e Aborto, versão brasileira Herbert Richard Com vocês, o verdadeiro Jack Lewis! Por favor, sente-se! Jerry, sou tão nervosa, eu nunca estive num navio antes, e duas semanas é um bocado de tempo Ah, tomara que seja mesmo Como é que é? É, eu quero dizer, não se aflige a ronda, eu estarei aqui para cuidar de você durante toda essa viagem Oh, Jerry, como é gentil Venha cá, camarheiro, eu queria que você... Oh, é apenas você! Primo Rodney, você também vai fazer o cruzeio? Oh, oh, eu estou apenas colaborando para tornar mais belo o Oceano Atlântico Mãe, você não vai me apresentar, essa sua amiguinha? Oh, senhora, claro Ronda, este aqui é o meu rico, estragado, homem do mundo e playboy, o primo Rodney Oh, mas que prazer conhecer você! É o que todo mundo diz Eu estava dizendo a ronda, como vou tomar conta dela na viagem Pensando melhor, Jerry, estou certa que estarei em boas mãos Minha cara, você tem um gosto fora do comum, meu primo, queridinho, pega isto aqui lá de abordo, sim? Sim, primo Rodney Ai, aproveitando a ocasião, pegue as minhas malas também E quais são as suas malas? São todas elas Vamos subir a bordo, minha queridinha Como você quiser, Rodney Eu tenho um ligeiro pressentimento de que me passaram para trás Ei, moça, é melhor se afastar daí O quê? O que foi que disse, hein? Eu disse que era melhor se afastar daí Eu disse que era melhor se afastar daí Eu disse que era melhor se afastar daí Eu disse que era melhor se afastar daí